É uma boa mesmo. Tá, aqui a gente spawna junto, né? Tem Shroud. Três. O One spawnou vendo todo mundo aqui, né? Você viu? Ele não veio em mim na check, não. Tem gen aberto no set e no cinco. Ele me viu, vou ter que puxar oito. É uma LT no oito? Ah, não. É uma estrutura estranha aqui no oito. Peguei o gen do um. E não tem nada além dessa estrutura. Eu tô meio na bosta aqui, tá? Tem uma... Puta que pariu. Tem uma pallet no cinco. Cara, eu vou te ajudar a avançar esses cinco, porque solo... Bambuza, bambuza. Não me acha aqui, não. É, se ele achar o save, ele liga o poder. Vê se ele chuta o genho, mano. Ele achou o ninja, vai levar o poder. Ah, ele me achou. Deadlock. Consegue salvar lá, velho? Tô indo. Tô indo pro oito com ele, só que não sei se eu fico vivo. Tá, se o ninja cair rápido, eu não salvo. Cai. Não, 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 não. Com ele no oito aqui ainda. Dá tempo de salvar, mas ele volta dez dug, eu acho. Ah, tem paletite aqui, não. Ah, tá comigo ainda, comigo ainda. Você tá no trezo, cara. Amigo oito. É, eu tô no dois três aqui. É mais um dois aqui. Nossa, cadê os lockos? Nossa, ele só foi, mano. Deu de lock, deu de lock aí nesse jeito. Tá, é pra deixar dez lock não, cinco seis. Deixa dez lock, é. Tô avançando oito aqui. Ganchou o fundo nove. Ele tá indo pro seis. Lá no seis, perto do fundo, perdi visão agora. Tá voltando, voltando. Aperta do gancho. Vai chutar o gen do meio. Pop o gen pra dez lock antes, vai chutar? Ah, chutou já. Não, não, não. Ele chutou. Ele tá indo pra dupla. Indo pra dupla, dupla. Não, não, não. Voltando, voltando. Volando pro meio. Ele me viu passando pro save. Eu vou chegar lá pra ajudar. Vou avançando oito aqui. Vem em mim, vem em mim, vem em mim. Ficou ele sete. Alguém clica no gen do nove nove lá? Tô indo, tô chegando já. Aproveita e salva o ninja. Me avisa quando clicar. Pode tirar esse aqui no nove nove também, né? Pode. Eu salvo ninja, pop esse. Ok. Quebrou o pallet no set aqui. Tô indo pro quatro. Tá comentando em mim no quatro. O pallet tá... Não tem pallet nessa pallet de mim. Hum... Tá. Tô uma hit aqui, né? Peguei o seis. Tocou ele numa estrutura merda aqui, Dom. Vou ajudar pro pallet aqui, né? Ah, eu fui dois fundos. Só clicar, só clicar. Só clicar. Vou pegar os do Vand, então. Vand, eu tenho o redon. Quer ajudar? Tocou ele no dois fundos aqui, mano. Tá, eu vou... Terminou o gen. Você chega, check? Hum... Vamo ver se ele quebra, eu chego. Chego. Eu consigo dropar check. Tá, tu vai ter que... Girar check uma vez. Tô no armário da parte. Ah! Armário da parte. Ok, 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 ok. Só vem, só vem. Calma. Entrou? Meu Deus. Meu Deus do céu. A parte do espaço não dropou a pallet, cara. Vamos deslugar. Sem info 3. Não, foto check. Desceu o basement. Ficou no basement. Tô voltando pra mim. Tô despegue. Não, agora me volta. Eu tô por teu lado. Tô procurando ainda. Caralho. Caralho. Caralho, mano. Tá onde que foi o engenho? Seis. Seis, tá quanto? Noventa? Tem um nove nove, né? Tem. Desculpa os dois notos e sai todo dia. Pegou. Tô fazendo uma play tipo save, mas acho que não dá tempo. É. Não dá tempo. Ele pega tempo ali também. Tá no armário aqui do base. O que ele faz? Eu tô preparado pra ocupar aqui já, Zé. Não vai abrir isso aqui, não. Dei slow. Sem armário. Vou descer pro save. Salve ele. Me salva que eu tenho Guardian. Eu salvo antes. Não, mas aí você perde o BT, Fennel. Só mexe o pé. Deixa o Nidia salvar. Tá. Vai, só vai. Vamos bater o... Quando puder popar, avisa. Pode popar, pode popar. Tem pallet check aí, Embry. Vou pegar o portão aí, tá? Na verdade você não tá cheio, check. Eu vou pegar o portão. Vou sair daqui. Vou dar a volta. Espera, ele give a noise, mano. Alguém pega o portão não pra sair do Major? Portão do Major. Portão do Major. Pera, cadê ele, mano? Calma, calma. Cafulho tá aqui também? Ele me viu sim, ó. Que papel, gente? Não sim, mas... Eu não sei bem onde ele tava. Peguei o portão, peguei o portão. Cafulho é fresh, mano. No Yout, no Yout. Base não leva, não. Eslugou, eslugou, eslugou. Eslugou, eslugou, eslugou. Graff check. Caralho, mano. Que que ele veio fazer na check, cara? Tem um breakout se ele tentar levar o Cafulho pra check. Ah, ele foi no portão? Sim, sim, ele tá eslugando. Vou levantar o Cafulho. Ó o portão lá. Tá lá no portão, tô vendo ele. Deu a volta, começando a voltar. Começando a voltar, tá vindo, tá vindo. Eu caio. Caio. Vem, pare de check, Cafulho, pare de check. Eslugou. Ajuda pra cipular, dá pra cipular. Ah. Tá indo aí, tá indo aí. Me pegou, me pegou, me pegou. Só some, Cafulho, só some. Vai enganchar, perde o portão. É, enfrente o portão aqui do 1-4. Eu posso me arriscar abrir o portão aqui, eu morro. No Yout acabou agora. Ele vai atrás do Cafulho, vai fazer o save do ninja. Ele foi atrás de tu, Cafulho. Ele te viu? Será de longe? Eu vou tentar cair pelo Cafulho, porque o Cafulho vem pra cá. Ele pode seguir as bolhas, né mano. Mas ele foi pro outro portão, eu acho. Ou ele foi atrás de você? Eu tô aqui no 3. Ele me viu. É, ele segue as posas. É, 6, 6. Ah, 6. Ele vai pegar as posas aqui tudo, velho. Ele vai só me formar, ele vai só me formar. Consegue dar um... Vandifica o portão? Eu tô com o Cafulho aqui também. Tá, Cafulho, onde é exatamente que você tá? De arredond. Ele tá lá no 6, 3, 6, 6. Ele tá no 3 agora, Fiona, tá no 3. Ah, isso. Tá, eu vou entrar no armário do meio da 4-2. Tá indo pra check? Tô dropando a 4-2, tô no 4-2. No armário, no armário. Só vem, só vem. No armário da tua direita. Posso tankar, posso tankar. Vem, vem, vem. Direita, direita, é aqui. Esse armário, passa. Volta. Só fica nessa, fica nessa, fica assim. No portal. Nice, caralho. Eu volto pra você. Eu vou tentar cair pelo Cafulho, mas eu não sei se é possível. Um. Um 4, um barra 4, um barra 4. Ele foi por dentro da check, por lá de dentro. Nossa. Eu vou ficar pra levantar, mano. Vou ficar pra levantar. Não dá pra tankar Cafulho, não. Nossa, ele bugou, ele bugou, ele bugou. Cafulho, vai Cafulho. Não sei se chega. Eu chego, eu chego, eu chego. Nossa senhora. Não, autodidata, não! Nossa, autodidata. Não! Por que lixo. Tirou. O... O... Dá pra levantar um de nós, um de nós. Dá pra você levantar. Calma aí, mano. Eu tô encrencado, velho. Eu me sinto. Ninja, separa, separa. Sim, vamos separar, vamos separar. Porque quem ele pegar, o outro band levanta. Vai no band, né? Tem a pallet perfeitamente. Tem a pallet. Ele pega. Vem, vem, vem. Levantou, tem um redon. Não, não. Calma, calma. Não sei o que eu faço. Oi, Stanley. Foda-se, eu vou pro portão. Ele vai você, ele tem você. Levanta o feno, levanta o feno, ninja. Levanta o feno. Vem, 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 vem. Vande, segura um pouquinho, eu vou dar redon aí. Tá, 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 tá. Volta. Vou entrar, deixa eu ver. Vou entrar no armário da frente. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Dua pra mim. Só dua pra mim, velho. Ô, tanca pra mim, mano. Cês dão menos pontos. Ô, cês conseguem sair, mano. Tô aqui pra tancar. Cês conseguem sair, cês conseguem sair. Ele me varou. Mano, pega a hatch, pega a hatch. Tenta sair, tenta sair. O feno não sai. Tá se arrastando. Tenta... Só vai, só vai, mano. Eu vou enrolar ele aqui, aí cês vão portão. Ele deu pra mim, cagou pra mim. Um walk. Ele vai pegar o feno ou não? Vai enrolando, vai enrolando, Vandy. Cês tão vendo? Ele vai expulsar o ninja? Ele tá pensando no que ele faz. Ele tá ligado que eu vou pra hatch, mano. Ele é inteligente. Eu vou fazer o tanco pra vocês. Ele tá indo atrás de você, foi atrás de você. Eu tô na borda. É só sair? Não, não. Calma, calma. Ninja, fica. Dá a calma. Calma, calma, calma. Ele tá no bagulho certinho, mano. Só vai, só vai, só vai. Vou tentar, foda-se. Tá aí. Não! Ele não consegue fechar. Ele não consegue fechar ainda. Ele tem que dar um passo pra trás. Espama. É um indie game, indie game. Ele morre pelo indie game. Muito ruim! Que final incrível! A gente jogou perfeitamente. A gente jogou perfeitamente. O fim, zero erro. A gente jogou perfeitamente.